O ser humano deveria valorizar a sua própria existência, sabe? Porque para quem acredita em um Deus vivo, nós sabemos quão é valioso a vida de um ser humano. Se nós lemos as histórias contadas por Jesus Cristo sobre o valor do ser humano, nós podemos encontrar aquela bela história que Jesus contou sobre os cabelos do ser humano. Ou seja, existiam pessoas que não tinham valor, eram tratadas por líderes da sua época. Essas pessoas eram desvalorizadas, essas pessoas eram humilhadas, essas pessoas eram vistas como pessoas sem futuro. Jesus Cristo conta a história de pardaz, ou seja, Jesus conta a história de nosso próprio cabelo. Ou seja, para Deus até o cabelo do ser humano é contado. Ou seja, nós como seres humanos, donos do nosso próprio cabelo, não conseguimos contar quantos fios de cabelo nós temos. Mas Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos de que não importa como você é tratado, não importa como você se vê, aos olhos de Deus você tem valor. Porque até os fios de cabelo para Deus tem um valor, tem um valor simbólico. E Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo um ser humano tem. Então, você é um ser humano grandioso com um espírito enorme, com um coração enorme, com um futuro brilhante. Por isso, não se desvalorize, não se trate com pena, não se humilhe, não se coloque no lugar de um coitado. Porque para Deus você vale mais do que um fio de cabelo. E até Jesus Cristo conta a história de pardais, sabe? No passado, quando os comerciantes vendiam os pássaros, sabe? Os pardais eram vendidos a um preço tão insignificante. A pessoa ia no mercado para comprar um pardal e Jesus Cristo dizia o seguinte. Ou seja, as pessoas iam ao supermercado para comprar um pardal. E os comerciantes diziam o seguinte. Você comprou um, eu vou te dar três, sabe? Ou seja, uma única moeda podia comprar vários pardais. E Jesus diz o seguinte. Seus pardais, que são tratados com desdém, são vistos como sendo insignificantes. Mas para Deus, cada pardal tem um valor. Por isso, não se coloque para baixo. Não pense que a sua vida não vale nada. A sua vida é maior do que os seus adversários, sabe? Então, continue sempre a acreditar em Deus. Continue sempre a depositar fé em Jesus Cristo. Continue sempre a fazer da sua vida um lugar para se encontrar a luz, sabe? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos um futuro brilhante. E esse futuro está na mão de Deus. E tudo que estiver na mão de Deus, ninguém pode desvalorizar. Ninguém pode colocar para baixo. Então, viva a sua vida na plenitude. Acredite em Deus. Foque naquilo que está ao seu controle. Se não estiver ao seu alcance, deixe tudo nas mãos de Deus. Porque Deus é um Deus da luz. Um Deus da esperança. Um Deus que nos diz. Não importa o que aconteça hoje. Amanhã será um dia melhor. A luz, o sol nasce para todo mundo. E nós, como seres humanos, somos incentivados a viver na esperança. Na plenitude, na fé. Porque Deus sempre está do nosso lado. Não se desencoraje. Não pense que a vida acabou se estiver a fazer alguma coisa. E essa coisa não estiver saindo do jeito que você quer. Foque naquilo que você pode fazer. Faça aquilo que você acha que é bom para o seu coração. E acredite sempre em Deus. Faça sempre de Deus a sua luz. Faça sempre de Deus o seu caminho. Deus ajuda o... Deus ajuda o... Deus sempre ajuda os seus filhos, sabe? De igual modo com a história de Davi. Davi, depois de ser perseguido por o salvo. Temos que continuar a viver a nossa vida na plenitude. Na coragem, na perseverança. Sim, faça de Deus a sua guia. Faça de Deus o seu melhor amigo. Sabe por quê? Até quando... Noé construía a arca. Noé construía a arca. É ridicularizado. Se tratado com... Noé... Noé focou na tarefa divina. Por isso, confie na sua força. E aquilo que você não conseguir, deixe que Deus te refortaleça, te dê a coragem, a ousadia para você superar qualquer tipo de dificuldade. Tenha sempre a Deus como a sua luz, tenha sempre a Deus como seu caminho, tenha sempre a Deus como seu mestre, porque o que vem de Deus ninguém pode destruir. Deus é o nosso pai, Deus é a nossa guia, Deus é o nosso mestre. Ele sempre estará do nosso lado para nos conduzir para o lugar de excelência, sabe? Deus é o nosso mestre.